E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Momodora, Revere Under the Moonlight, que é o Devanil sobre o Luara. Esse jogo aí foi dado de presente por um dos nossos inscritos, o The Fox. Muito obrigado The Fox, a gente chegou a conversar e eu não conhecia, só que na verdade depois de ver a tela eu me lembrei que eu já tinha visto, eu gosto de ver esses vídeos que o cara fica enfrentando os chefes, né, e eu tinha visto e tinha gostado muito desse jogo, mas eu não tinha a menor ideia do nome. Muito obrigado pelo jogo e vamos fazer a gameplay completa dele. Ele é um Metroidvania, disponível no Steam, né, ele também é disponível para Playstation 4, Xbox e Nintendo Switch. Pular, ataque primário, ataque distância, rolar, item, mudar de item, esquerda, direito e tal, beleza. Vamos começar normal, né, vamos começar normal, para a gente ir evoluindo. Os gráficos são muito bonitinhos, né, retrô, é um, como é Metroidvania, é plataforma 2D, né, você joga com essa guria. Receia que aqui é o máximo até onde eu posso trazê-la. Sinto muito, mais perto da cidade que isso será muito arriscada. Certamente, isso não vai ser o problema, eu vou sacerdotizar com você. Lutar usando uma folha deve ser complicado. Mas eu tenho fé na sua habilidade para selar a maldição, afinal de contas ela também já se espalhou em sua terra. Por enquanto o melhor que você pode fazer é procurar uma audiência com a rainha. Beleza. Tá, flechada. Tá, tem o pulo duplo. Legal. Pra baixo. Opa. Tem algum tipo aí de moeda, folhinha? Vamos inspecionar. Campa nula obtida. Abrir o menu, usar equipado. Comentro. Comentro. Nada. Não, pera. Itens ativos. Efeito restaurante, uma pequena quantidade de HP a usar. Beleza. Beleza, a gente já usou. Ataque primário. A animação é bonitinha. Tá batendo uns tomates aí, com um porrete. A gente tá batendo, parece que o cara falou que é uma folha. A gente já tomou o primeiro dano. Beleza. Não vamos perder muito tempo, não. Bata nos sinos para salvar o seu progresso e recarregar seus itens. Vamos rezar? Salvar. Olha, você pode teletransportar também. Teletransportar? Esquivar através. Por enquanto, tudo vai bem. Que eu nem saber. Uma molinha. Eu não queria ter descido, mas beleza. Bom, vamos lá. Tomamos. O que a gente pode... Não, a gente não pode pegar a faca. Não, não. A gente gastou todas as nossas... As nossas... Campanulas. Que isso? Campunulas. Campunulas. A animação é realmente muito boa. Salvamos, dá pra rezar? Salvar, teletransportar Teleportar Teleportar ainda não está disponível Talvez a gente tenha A gente tenha pulado algo aí Progresso salvo, vamos indo Não tem como voltar Foi um erro Não tem problema Nem queria mesmo Vamos ir para o ar Vamos ir para o ar Vamos ir para o ar Será que ela tem alguma habilidade que a gente não aprendeu ainda? Vamos conversar com essa menininha. Eu não tenho nada a tratar com você. Vamos ver o que temos aqui, mais dessas moedas que são estrelinhas na verdade. Acho que a gente está indo bem. Vamos subir aqui. Bom, tudo vai bem. Esse aqui já está com cara de... O tomate já estava meio machucado. Muito bem, vamos indo. Opa! Chefe! Eu vou fazer... Nossa! Chefe! 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 Esse ataque é novo hein. Bom, por enquanto três ataques Tem essa... esse pá foi de veneno Esse é novo Opa Esse bom Vamos tomar um suquinho Tranquilo Agora que tem uma segunda fase? Não, parece morta Tá bom? Cara, acho que a gente pulou algumas coisas O que é isso aqui? Vamos falar com esse panda Desculpe-me, quem é você? Entendo, você é Carro? Que nome único Me chame de Ascorne, você parece conhecer a situação dessa região Você mencionou que sua jornada trouxe aqui a procura da rainha? Se você realmente pretende continuar indo ao reino de Cárcio, tenha cuidado A presença sinistra está se envolvendo em tudo Esse bosque sagrado é um dos poucos lugares intactos Legal Metidamente nós passamos da primeira... primeiro estágio E assim que salvar nós vamos encerrar o vídeo por hoje Isso aí É bem legal o joguinho A gente vai estar fazendo uma série aí Eu acho que não é muito longo Não sei quantos episódios Talvez esse episódio esteja muito curto Ele não sabe Vamos ver Como as coisas vão se desenvolver Muito obrigado mais uma vez TheFox aí Pelo presente A gente ficou muito contente mesmo E fica assim pessoal Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente tem jogado bastante jogos Metroidvania Talvez aí o nosso canal vai Mais pra frente vai se dedicar Mas não exclusivamente A esse gênero Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade